Bom dia turma boa, todo o Brasil, para toda a vaquerama, um abraço, um forte abraço, meus agradecimentos. Estamos iniciando mais um vídeo aqui diretamente da Feira de Cavalho e Animais de Abreu e Lima. Olha aqui como está a feira, começando essa manhã de sábado chuvosa, dia 4 de junho de 2022. É desse jeito aqui, olha aí como está, movimentação. Daqui a pouco chego por ali por dentro, para a gente ver. E aí minha joia, tudo bom? Bom dia. Bom dia, como é que está? É, tudo bem, né? Estamos aqui nessa manhã chuvosa, né? Abreu e Lima, amostrando com o que é bom, né? É isso aí. É uma diversão de todos os vaqueiros, né? É, vou chegando junto a Livis. Está nessa Feira de Cavalho, é uma diversão para todos nós, né? É isso aí. E no dia mais tem que distrair a mente, né? Com certeza, com certeza. E essa feira, e essa feira é muito boa. E essa feira é muito boa. É, o pessoal vem para vender e comprar. E aí está certo. É isso aí. Vamos lá, que a gente está aí. Vamos lá, que a gente está aí. Estamos juntos misturados. Vamos embora. Bom dia, bom dia. Bom dia, rapaz. Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, tudo bom? Está aí tudo jóia. Começando. Então, começando agora, né? Já comecei. Já foi embora um. Olha aí, já foi embora um. É isso aí. Vou ali. Com certeza. A chuva já está pegada, né? Está começando a cair de novo. Está começando agora. Agora, é isso aí. É isso aí. Diga aí, hoje já acabou tudo. Hoje já acabou tudo. Acabou tudo. Graças a Deus. Já foi embora todo já. Já foi embora todo, né? Olha aí. Coisa boa, né, rapaz? Abraça aí para vocês. Tem o que hoje para apresentar? Eu tenho dois carralhos só ali, meu. Depois a gente chega junto. Está bom, se Deus quiser. Tchau. Valeu. Abraça aí de jóia. Olha aí, irmão. Olha aí, manhã chuvosa. Então, é desse jeito, né? É desse jeito. Estamos juntos misturados. Grava a tarração na festa aqui, Aldinho. E aí, todo mundo? Propaganda da loja. Olha aí. Passa a propaganda aí. É, tem duas ações. Passarinho aí, ó. Pode chegar. Passarinho. Terminal do ônibus de passarinho. Filho, ação aqui, ó. Para dar uma força ao nosso amigo Aldinho. Quem for da área. Pronto. Se tiver um cartãozinho, pode me dar que eu boto, viu? Não, ele vai fazer a propagandazinha dele. A gente bota aqui. E depois a gente conversa aí. É desse jeito. Para me ajudar também, né? Graças a Deus. Acabou tudo. Hoje acabou tudo. Acabou tudo. Coisa boa, né? Maníva, quem quiser vir para a feira, já. Já acabou tudo. Graças a Deus. Abraça para você. Vou dar uma chegada lá dentro. Entra aí no canal. Dê um like aí. Ajuda o irmão aí. É desse jeito. Fortalecer o canal da gente aí. Tamo junto. É nóis. Melhor do Nordeste. Feira de Adrelima de Cavalo. Vem para cá. Aqui é os dois irmãos dos adultos. Cuida, menino. Tamo junto, misturado. Ô, Néstor. Tchau. Tchau. Abraça aí. Olha aí. Aqui é desse jeito. A feira está um pouco fraca hoje, mas é desse jeito aí. Movimentação é essa. Muita lama. E a gente inicia aqui, ó. Na feira de Cavalo e Animais de Abrelima. Canal o melhor do Nordeste. Bom dia, Peta. Tudo bom? Hoje tem o quê para apresentar? Esse aqui é o Mar, né? Tudo bom, Mar? Bom dia, né? Bom dia. Esse bichão, esse Pampa aí. Vacheiro. Inteiro. Capado, né? Qual a idade dele? Rapaz tem cinco anos. Cinco anos, né? Qual é a pedida dele? Sete. Olha aí, coisa boa. Documentado ou... Tem papel não. Tem papel não, né? Aí tem que vir na feira, né? Tem que vir na feira. Pronto, olha aí. É desse jeito. Valeu, Mar. Abraço para tu. Tudo de bom. Boa venda aí. Só tem esse hoje. Tem mais. Quer apresentar o outro? Vamos embora. Olha aí. Aqui é desse jeito. Feira de Cavalo e Animais de Abrelima. Canal o melhor do Nordeste. Olha, isso aí quanto? Esse podinho. Inteiro. Capado, né? E esse aqui? Esse amarelinho. Vacheiro, tá quanto? 1.200, né? Olha aí. E esse aqui? Esse é o carro. Esse é castrado inteiro? Sim. Inteiro, né? Está quanto? Pedida. 1.500, né? E esse de cá? Esse ali é um galinho baixeiro. Um galinho de copa bem baixeiro. Pronto já, né? Prontinho já. Prontinho. 1.500 também eu quero ver. 1.500. 1.500. Olha aí. Desse jeito. Olha a carroça aí, né? 1.500 conto. 1.500 reais. Olha aí, coisa boa. Tem que vir na feira, né? Para conversar, né? É desse jeito. Valeu, abraço para todos. Boa aí venda. Olha aí. Qualidade. Vou apresentar, vou mostrar aqui. Deixa eu distanciar um pouco. Aqui é desse jeito. Feira de Cavalho e Animais de Abrelima. Olha aí. Cavalho e Animais de Abrelima. Para aqui, 1.000. 1.000, né? E esse cá, escurinho? 1.000. 1.000, né? Olha aí. E esse aqui? Essa aí, 1.500. 1.500, né? E aqui, para cá? 1.200. 1.200. E 1.000. E esse pintado? 1.000. 1.000, né? Prontinho já, tudo prontinho? Tudo prontinho. Olha aí. A idade média até que a idade dele. Quantos anos? Mais ou menos? Uns seis anos. Seis anos, né? Olha aí. Coisa boa. Tem que vir aqui na feira ou tem contato? Contato. 9.1. 9.1. Vamos falar com? Cabra véia. Olha aí. Diferente. Vamos embora. Abraço para tu. Valeu. Boa e venda. Olha aí. Aqui é desse jeito. Olha aí. Olha lá. Cabra véia. Olha a qualidade aí. Olha. Coisa boa. Bonita. Olha. Bichão bonito. Olha. Diferente. Perguntar aqui o preço. Vamos ver quem é o dono. Olha o burrinho aí para vender. Bom dia, meu patrão. Qual é o preço do burrinho? 350 mesmo. 350, né? 350. Olha aí. FM, né? FM, né? É uma burrinha, né? Olha aí. É uma burrinha. 350. Quem quiser vir para a feira ou tem contato? Fala com o patrão. Tem contato? Não. Tem não, né? Tem que vir na feira, né? Fala com o patrão aí. Como é o nome? Como? Roberto. Roberto, aí. Fala com ele aí, ó. Olha a burrinha bonitinha. Quem gosta, bota no quintal, bota no terreno. Olha aí. Vai parir ela, né? Não, não, não. Ou já pariu? Só que puxei, né? Comeu muito. É desse jeito. Vamos lá. Um abraço para tu. Vale de branco. Olha aí. 3 mil. A partir de 3 mil. Aquilo ali, 4 mil. Olha aí. Diferente. Aqui é desse jeito. Olha aí. Aqui é assim. Olha aí. Capado inteiro? É inteiro mesmo. É inteiro, né? Olha aí. Diferente. Esse é bonitão demais. Qual é a raça dele, branco? Isso é mangalarga. Mangalarga. Tudo bonito. Show. Show. Qualquer coisa. Diferente. Procure branco rei aqui na feira de abril. Branco rei. Branco rei aqui na feira de abril. Diferente. Olha aí. Homem do cavalo. Só cavalo bonito. Show. Valeu, meu patrão. Obrigado. Olha aí. 532, 8481, meu filho. Fala com o padre branco. Comprar o cavalo. Homem dos cavalos. Na hora, meu filho. É desse jeito. Pode vir aqui em Abrilhinho na feira de abril, viu? Procura aí, branco. Branco rei, branco de cavalo. Aí você faz negócio. Na hora. Troca a venda. Faz todo tipo de negócio. Bonitão aí. Esse povo daí, Galego. Tá por quanto? É uma besta, né? É uma besta, né? Tá por quanto? 8 mil. 8 mil, né? Olha aí. Diferente. Tem que vir na feira, né? Tem telefone. Tem telefone? Aqui é assim, ó. Se não tiver cuidado. Pode ver o telefone, Galego? 8881, meu filho. Olha aí. É 8885, 4755. Falar com o Galego, né? Galego do cavalo e garachou. Olha aí. Diferente. Vamos embora. Olha aí. Tá por quanto esse? 5500. 5500. É. Olha aí, diferente. É firme, né? É firme. Firme, olha aí. Fim em contato? O contato é o mesmo, né? É o mesmo. Contato é o mesmo, né? Olha aí. Diferente, olha aí. Dá um giro assim com ele. Dá uma girada. Com ela. Olha aí. Boa para andar. Pronto para menino e mulher, né? De sela. Olha, de sela, né? Animal de sela. Olha aí. Coisa boa. Manga larga, né? Manga larga. Manga larga. Olha aí. Diferente. Deixa eu dar uma... Olha aí. Coisa boa, viu? Diferente. Valeu. Valeu, Galego. Abraça aí para tu. Bom dia, bom dia. Esse está quanto? Esse aí? 3,500. 3,500, né? Aceita cartão? O cartão? O cartão sou eu. Aceita tudo, né? Cartão fixo, já que você... Fixo. Aceita tudo, né? Vai deixar contato? Não, meu pai. Vai deixar o telefone? 8,790, 8,8, 8,7. Olha aí. Falar com o PETA? Olha aí. Diferente, olha aí. É firme? É firme essa, né? É firme. Olha aí. Coisa boa, diferente. Abraça aí para tu. Aqui na feira é assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Olha a lama pegada. Olha aí. Aqui é assim, diferente. Movimentação é essa. Canal o melhor do Nordeste. Feira de Cavalho e Animais de Abelima. Olha aí. Estamos no mês de junho. Feio chuvoso. Olha aí. Aqui é assim. Movimentação é essa. Aqui é assim. E aí, Zé. O que é, meu filho? Diferente, cabarréi. Estamos pegando aqui, viu? Olha aí. Vamos pegar toda a festa. Agora está pegando aí essa égua. Uma pontinha nova. Uma filhotezinha. Uma filhote. Diferente. É tua, meu patrão? É a tua amiga aqui. É tua, né? Tem quantos anos ela? Essa podra? Novinha, essa podra eu nem contei. Tem meses, né? Alguns meses, né? Tem uns três meses. Uns três meses, né? E a égua tem quantos anos? É dois, tem... Está esquecido. Está esquecido, né? Mais ou menos ela deve ter uns três anos, né? Uns quatro anos. Uns quatro anos, né? Quatro a cinco anos, né? É diferente. Olha aí. Primeira muda. Primeira muda. Dois anos. Olha isso. Canal O Melhor do Nordeste. Aí falando com o patrão aqui. Como é seu nome? É... Dinaldo. Dinaldo. Valeu, Dinaldo. Abraço para tu aí. Dando um trato no cavalo, né? Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, deixa o like aí. Seu comentário. Seu comentário. Estamos juntos, pelo menos misturados. Estamos juntos, misturados. Canal O Melhor do Nordeste. Feira de Cavalo e Animais de Abrelima é desse jeito. Olha aí. Enchendo e derramando, né, meu compadre? Olha aí. Olha aí. Os cavalos, bom. Pampinha aí, ó. Cid Ferrando os cavalos. Aqui é desse jeito. Aqui é assim, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia, meu irmão. Bom dia, vem para cá filmar o Vaqueiro. Olha aí, Vaqueiro. Tudo bom? Olha aí. Canal O Melhor do Nordeste. Vai, pô. Vai, pô. Vai, pô. Esse aí parece com o Márcio. É irmão dele, né? Nada não, é não. Bom dia, tudo bom? Olha aí, Vaqueiro. Tudo bom? Não é irmão de Márcio, não. Parece, mas ainda não. Parece todinho, rapaz. Ali é irmão de Márcio, mas irmão Jesus Cristo. Olha aí. Tudo bom? É. Olha aí. Aqui é assim, ó. Cheio de ajudante e também os amigos só olhando para aprender também, né? O professor palestrando, né? Olha aí. Uns aprendem e outros ficam falando e a gente fica sorrindo. A gente fala também e fica sorrindo. Olha aí, coisa boa. É, a gente está falando do irmão negudido. Olha aí. Aquela semana ele não estava não. Hoje ele está. Está? Olha aí. Ele estava com o pé ruim. Pulou da besta lá, aí o pé dele enchou. Eita. Canal Melhor do Nordeste, apresentando aqui Cid Ferrando, o cavalo aqui do patrão aí. Cavalo diferente. Que raça essa? E os amigos, né? Todos os amigos, assim, ó. Que faz o canal, né? Contribui. Olha aí. Essa aí, ó. Que raça é essa? Charlene. Não tem nem uma égua, né? Olha aí, com lacinho na testa aí, na cabeça. É diferente, olha aí. Aqui, que raça é essa aqui, Cid? É daqui de Cleito. Que raça é essa, Cleito? Que raça é essa? Cleito, quarto e milha, né? Olha aí, diferente. Olha aí, Cleito. Olha aí. Olha o compadre de Cleito. Olha aí. É pra vender ou não? É só pra passear. Diz aí o preço. Diz aí o preço. Eu tô pedindo 10 mil. 10 mil, né? Olha aí, diferente. Vai, vai com 8. Mansinho. É, mansinho, a bola de barreira. Olha, é... Por outro aí, é demais, né, Cid? Já comprei por 15. Eu vou vender por 8, né? Eu vou sair perdendo, né? Tem que ganhar, tem que ganhar. É isso aí. É isso aí. Aqui é desse jeito. Olha aí. Olha a garupa. Nego Dido, né? Que toma conta, né? Olha aí. Começando a ferragem aí. Aqui é assim. Brincando. Brincando, descontraído. Aqui é assim. Brincando, descontraído, né, Cid? E não é, meu irmão? Tem que ser assim, desse jeito. É desse jeito mesmo. Se a gente vir pra cá e não ser feliz, não fez nada. Abraço pra vocês. Tudo de bom. Finalizando aqui o vídeo. Com vocês aqui. E contribui o canal. O melhor do Nordeste. Feiro e Cavale e Animais de Abreu e Lima. Só faltou o máximo, não foi? Faltou o máximo boiador. É, diferente. Olha aí. Aqui é assim. Vamos embora, né? Manda um alô aí pra turma aí que tá assistindo o canal. E um abraço. E um abraço pra todo mundo. Um abraço. Manda o like. É isso aí. E com o padre e o Guido é o quê? É o diabo da garrafa. Ali é meu amigo. Pega boi de mão. E a feira tá iniciando aqui, ó. Na manhã de sábado. Feira de Cavale e Animais de Abreu e Lima. Olha aí. Chegando cenoura. A saca a partir de 15 reais. Você encontra aqui. A saca da cenoura. A partir de 15 reais. Você encontra. É a feira da família. O pessoal vem, ó. Traz criança também pra comprar. Aqui é desse jeito. Olha aí. Produto diferenciado. Aí o cara compra pra botar na sopa também, ó. Tá bom demais, ó. Por esse preço. Por esse preço. A cenoura tá cara aqui só. E um saco desse. 15 reais um saco. Tá diferente, ó. Pode levar tudo. Olha aí. 15 mil reais. 15 mil reais o saco. Olha aí. Falar com o patrão aqui. Olha aí. Diferente. Aqui é assim, ó. Chegou agora. Chegou agora. Já. Já acaba. Já acaba tudo aqui, ó. Olha aí. Pode levar. Pode levar. Antes que se acabe, viu. A demora é só chegar. Olha aí. 15 reais. Olha aí. 15 reais. 15 reais. Pode levar, meu patrão. Olha aí. Pode pegar, meu patrão. Aqui é diferente. É 15 reais. É 15 reais. Pra acabar. É 15 reais. Olha aí. Fazer o comercial do patrão. Já acabou a cenoura. Olha aí. Olha aí. Diferente aqui. Eu ia abrir um cenourinho. Olha aí. O melhor da feira. O melhor da feira. Chegou agora. Já acabou. O melhor da feira. Já acabou. Faz cenoura. A saca por 15 reais. Olha aí. Aí o patrão aí, ó. Desenrolar diferente. Olha aí. O nível, patrão. Beleza? Olha aí. Quer a coquinha? Movimentação é essa. Quer a coquinha? Agora não. Daqui a pouco. A gente tá tomando café hoje na feira aqui. Olha aí. Coisa boa, né? Meu amigo Carlos. Olha aí. Já acabou tudo. Cerrou tudo lá. Já acabou tudo aí. A população lá em Morado. Foi até de manívar. Eu vou pôr a manívar ali. Daqui a pouco aí tá indo. Vai começar a chover. Já começou a chover, né? Tá garoando. Fraquinho. É desse jeito, né? Tá boa a feira, né? Hoje. É enchendo e derramando. Então. Vou lá. Vou chegar por ali, viu? Abraço aí pra vocês. Tudo de bom. Vamos curtir a feira, né? Comendo também. É desse jeito. Achei a barriga igualzinho. Então. Vou lá. Tchau. Tchau. E aí, velho. Hoje tem, viu? Hoje tem... Tá certo? E aí, Léo. Tudo bom? Hoje tem o quê? Um cardápio. Hoje tem galinha de capoeira. Tem bode. Risada de boi, fava, macaxeira, cuscui, arroz. Tem carne de boi passar na brada. Olha aí. Tudo de primeira. Tem boi passar. Cochão de pôr. Tudo no cavalo. A galinha hoje é diferente, velho. De capoeira. Olha aí. Coisa boa, rapaz. Diferente, né? É do sítio de água. Olha aí. Diferente. E para tomar, para a gente beber? Café quente, coiá de aquatrão, cerveja, uma caninha, uma misturada, uma casca de pau. Olha aí. Vem para o Bado Léo, né? É. Tudo isso para o Bado Léo. Olha aí. Você encontra aqui. Pelo Carvalho de Abreu e Lima, canal Melhor do Nordeste, apresenta, né? Bado Léo. Deixa o seu like lá e compartilha. Olha aí. É desse jeito. Olha aí. Isso aí são os que trabalham aqui no Bado Léo. Aí, patroa. Tudo bom? Olha aí. É cozinheiro de mão cheia aí. Olá, Léo. Abraço para todos. Tudo de bom? Tudo de bom para o senhor também. Tchau. Aqui é a tenda do cumpadre Malabinho. Olha aí. Diferente. O homem do Isarreio. Olha aí. Coisa boa. Os vaqueros escolhendo aí, ó. Só coisa de primeira qualidade. Olha aí. Pode escolher aí, meu patrão. Dê para o like. Olha aí. Bota o dedo no like aí, ó. Dê aquele like. E se inscreva aí no canal. Canal Melhor do Nordeste. Feira de Cavalho e Animais de Abreu e Lima. Aqui é desse jeito. O cheiro derramando. Olha aí. Pode escolher aí à vontade. Pode ficar à vontade, meu patrão. Valeu, vaqueros. Olha aí. Já fez negócio aqui, o patrão aqui. Já comprei um boneco, um rebento. Eu vou pôr um rebento. Olha aí. Homem velho, cabra velho diferente isso aí. Vamos embora. Abraço aí para vocês aí. Tudo bom. Na mesma hora. Vem aqui, ó. Dez reais você compra um. Olha aí. Diferente. Tem corda. Tem tudo aqui para o seu cavalo. Tudo para o seu animal. Aí tem que falar aqui com o pai de Malabinho. Olha aí. A feira hoje está boa, né, meu compadre? Está boa demais, graças a Deus. Está melhorando. Está chovendo um pouquinho, mas é desse jeito. Estamos trabalhando, está muito bom. Vai deixar o telefone, meu compadre? Sim. Pode falar. 9-9-8-9-25-25. Olha, fala com o pai de Malabinho. Vem aqui, faz negócio. Aceita cartão, pix. Tudo. Tudo que você necessita, né? Seu animal, você compra, você pega aqui. Telefone e zap, viu? Telefone e zap aqui. É diferente, meu irmão. Tem que ter meu Instagram também. Olha aí, coisa boa. Diferente. Vamos embora, Malabinho. Abraço para tu. Tudo de bom. Valeu, meu amigo. Olha aí. Tem dado com o pai de Malabinho. Aqui é assim, é diferente. Aqui você encontra tudo para o seu animal. Aqui é Kombi do Jandailson. Aqui, ó. Diferente. Tudo para o seu animal, você encontra aqui, ó. Na tenda do Jandailson. Isso aí vem para a feira. Feira de Cavalho e Animais. Aqui de Abrei Lima. Canal O Melhor do Nordeste apresenta. Olha aí. Olha o compadre daqui, ó. O compadre Jandailson. Aí, meu patrão, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Olha aí. Vai deixar contato. Quem quiser comprar um... Alguma coisa diferenciada. Um arreio diferenciado. Para carroça. Coloca aí. 8, 1, 30, 15, 51. Falar com o padre Jandailson. Aceita cartão fixo. Também. Olha aí. É desse jeito. Juntos sempre. Testado e aprovado, homem. Testado e aprovado. Só não deu para vir, sabe que era muita cheia. Ah, todos nós, né? Mas hoje está devagarzinho. Devagarinho. A gente está por aqui. Um tempo de dublada ainda, chovendo. Aconteceu muita coisa, né? Barreira caindo. É. Muita água. Inundou tudo. Um bocado de coisa. E hoje está tudo molhado. Estamos por aqui, né? A gente está tudo molhado. Até eu estou molhado aqui. Acontece. Está na rua e passa molhado. Abraço para tu aí. Tudo de bom. Valeu, meu chefe. Bom trabalho aí. Essa feira aqui é essa. Vou finalizando aqui o vídeo. Feira de Cavalos e Animais de Abrelima. Aqui é desse jeito. Olha aí. Finalizando aqui, olha.